Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Ah, doutor, essa tosse não passa. Hum, tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo! Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, reimou! Isso dá samba, hein? Tchau, tchau.